Aconteceu na última semana um encontro com os desportistas de Macaúbas em Assembleia Geral na Câmara de Vereadores para discutir a atualização do Estatuto da Liga Esportiva do Município. Foi debatido que é preciso que se modifique o formato jurídico atual da entidade para a melhoria do esporte em nosso município. Estamos hoje aqui nessa reunião, renovando o Estatuto e trocando alguns componentes da comissão da Liga devido ao Estatuto não permitir que o profissional de órgão público, como concursado por exemplo, não pode ficar na Liga. Então houve essa mudança, nosso objetivo é esse. Então o que eu quero passar aqui é que algo novo está acontecendo e a gente deve valorizar isso em todo sentido. E se faltou 10, 20, 30 lideranças, líderes de alguns campeonatos, mas o nosso gestor está aqui presente comprometendo, como sempre fez e como sempre fará e tenho certeza que não irá abandonar esta causa. Esse novo Estatuto não só atualiza os objetivos e as finalidades, mas o propósito principal é o novo formato jurídico dessa Liga, que é o formato de OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Isso abre as possibilidades de trabalho, de articulação e de parceria da entidade, que é do terceiro setor, com o poder público em todas as três esferas de governo. Prefeitura de Macaúbas. Secretaria de Esportes.